Eu sou a Priscila Lopes, Pris-Low, sou natural de Itagoatinga, Distrito Federal, mas muito pequena eu me mudei para o interior de São Paulo, desde criança sou envolvida com arte e criatividade, tive vários projetos relacionados à moda, artesanato, até móveis com objetos de descarte, e há oito anos eu trabalho com college, após eu trabalhar em um estúdio de fotografia e acabei fazendo os cursos que tinham lá e eu fiz um curso de imagens híbridas e me apaixonei. Na época não tinha muitas pessoas fazendo college no Brasil, então as minhas referências sempre foram estrangeiras, apesar que tem muita gente boa hoje fazendo college no Brasil, até porque virou uma tendência criativa mundial, né? Então me apaixonei. Tenho 34 anos, moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, Rio, uma terra de muito calor e considerada a cidade do café e da cerveja artesanal. Minha formação na design de interiores foi a partir dos estudos de história da arte, quando realizei esse curso, que eu me aprofundei no dadaísmo e no surrealismo e me encontrei como artista surrealista. Eu trabalho com várias técnicas com a college, a college manual, né? Analógica, que se faz com papéis e recortes, a college digital, onde a gente usa Photoshop e a minha maior aventura do momento que eu estou amando, que é as técnicas híbridas misturando pintura com college em tela. Então eu procuro cada vez mais me desafiar aí no mundo das artes, porque para mim também é um processo de autoconhecimento, né? E eu também tenho uma oficina que eu desenvolvi há dois anos, que é uma oficina criativa de autoconhecimento com colagem e meditação guiada. Tem como objetivo despertar o potencial criativo, a imaginação e a auto-percepção, né? O olhar para si mesmo enquanto está criando, enquanto está escolhendo as imagens e a parte final de todo o processo de teoria, de história da arte, sobre meditação. Eu sou budista também há oito anos, então eu me aprofundei muito na meditação e me encontrei em vários aspectos a partir disso. E essa oficina tem como missão passar adiante a importância do autoconhecimento, né? Da autoestima, de se estimar, se respeitar, se conhecer, se admirar, porque tudo isso influencia nas nossas ações, no coletivo, na sociedade, e influencia em como a humanidade, né? Qual vai ser o rumo da humanidade. Eu me considero uma artivista, surrealista, tropical tupiniquim, porque eu amo muito a cultura brasileira, tradicional, dos povos nativos, da cultura afro-brasileira, do tropicalismo, do clima tropical. Então eu procuro trabalhar isso nas minhas obras sempre que possível. e hoje eu vou criar uma obra aqui com vocês. Já fiz uma pré-seleção de imagens e toda vez que eu faço uma curadoria de imagens, eu busco sentir as imagens, né? Eu busco escolher por intuição e depois a gente vai selecionando outras linhas. É muito normal a gente começar querendo fazer uma coisa e no final, no meio, mudar de ideia e acabar fazendo outra. Essas são as imagens que eu pré-selecionei, porque a curadoria é uma das partes mais longas do processo. E aí eu vou escolher algumas dessa seleção. Eu gosto muito de revistas antigas, eu sempre tô indo em Cebos para procurar revistas antigas, principalmente porque eu gosto de trabalhar o nu feminino, gosto de trabalhar o feminino e as revistas hoje de nu feminino não tem nada a ver com a minha proposta. As revistas antigas são um pouco mais mais próximas do normal, né? Da realidade. Então, essas últimas aqui foi as que eu mais... porque eu fiz uma pré-seleção, aí depois eu selecionei essas aqui. E aí eu tô com algumas coisas na cabeça, mas eu vou desenvolver no processo. mais recortes. Bom, esse daqui eu vou deixar de lado. E da pré-seleção que eu fiz, eu vou fazer uma outra seleção, já pensando na obra, né? Essas três aqui juntas, eu gosto. Essas aqui também gosto. Essas são prontas. Então, vou tirar essas aqui. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Vou fazer isso aqui mesmo. Beleza. Essas foram as imagens escolhidas. Então, o que eu penso em fazer? Eu vou tirar a cabeça e vou colocar esse olho. E penso em usar essa textura no fundo e fazer uma roupa no lugar dessa de textura com esses papéis aqui. Para isso, eu vou precisar de um papel digital. Eu vou dar aX. Eu vou dar aX. Para aX. Olha só em um análisei e-a. . 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 E aí Obrigado. 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 E aí 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 Já recortei o elemento principal aqui E aí 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 Agora, eu quero tampar, colocando assim, né, com a mão na frente do olho, para se colocar perto. Duas formas de colocar aqui, uma ela está com a mão atrás da cabeça, outra ela está com as mãos na frente. Eu prefiro as mãos na frente, eu acho, não sei, deixa eu montar a composição. Aí agora, como eu desenhei aqui no papel manteiga, o formato do vestido. Por que eu desenhei no papel manteiga? Para eu poder colar os papéis que eu quero, viro ao contrário e recorto e colo em cima. Então, agora é o processo de eu ficar rasgando essas texturas aqui, que é um fundo vermelho com vários textos. Eu vou cortar vários pedacinhos disso e vou colar aqui e depois eu vou recortar. E eu vou fazer rasgado, porque o rasgado, ele tem uma outra estética, né, e aparece esse branquinho, dependendo da forma que você rasga, fica essa bordinha branca que eu acho bem charmosa. Só eu mesmo, num calor de 35 graus em Ribeirão, tomando vinho à tarde. Eu vou rasgando assim uns pedacinhos, sem muito critério. E vou aproveitando tudo do papel. o máximo que eu puder, de pedaços com texto. Talvez uma folha já dá. Tchau. 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 no meio para não ficar tipo, por exemplo, escama. Não é essa a ideia que pareça escama. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é essa. Não é essa a ideia. E aí 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 Vou usar esse papel cartão aqui, que ele é mais durinho, como base. Acho que eu vou cortar ele numa 4 mesmo. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Eu vou fazer uma listra aqui no meio com papel verde e vou fazer duas listras com essa textura aqui, com essa estampa. Obrigado. Legal da Paula já experimentar, né? E testando. Aqui eu não vou rasgar, não. Vou fazer mais retinho. Então, eu vou usar isso. Tá? A régua. Vou olhar onde está o desenho aqui. Aqui. O bom da mesa de corte é que você fica... Dá para medir melhor. Mais certinho. O que as pessoas... Tchau. 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 Obrigado. 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 Acho que talvez não deixar no meio o que é mais interessante. Eu vou mostrar aqui a composição que eu fiz. Essa foi a composição que eu fiz. Não sei se dá para ver aí. Mas de início a gente tinha pensado em colocar esse papel verde aqui no fundo dela, verde clarinho. No meio. Mas eu achei que ficou mais interessante colocá-la meio de lado em vez de colocar paralelas às linhas e sem colocar meio assim. Gostei mais dessa composição. Uma dica que eu dou sempre nas minhas oficinas é montar a composição inteira. Tira uma foto para memorizar onde está cada elemento. Porque a gente vai colar. E a hora de colar. Então, essa aqui é a última. Essa aqui é a penúltima. Ante penúltima. Ante, ante penúltima. A primeira vez que eu vou colar são essas linhas aqui. Olha, sacola em bastão que você deixa ela um pouquinho só uma estampada ela já começa a secar. Tirei os excessos com a mão mesmo. Não vai mostrar aqui. Aí é bom ter um paninho. Eu estou fazendo tipo uma piscina, né? Não consigo ficar quieta. Não vai mostrar pra você. Deixa euast ensino que eu dou no capítulo 1. Então, olha aí. Então, olha. Então, olha aí. Então, essa aqui é a polícia. Então, olha aí. Ir para essa aqui! Só captionsi assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou sempre ter um pano que eu limpo Para quando vazar Cola para fora Você limpa com o paninho Aqui se limpar com a mão A gente fica pegando nas imagens E os pigmentos da impressão Acabam sujando a mão Eu vou dar sempre uma limpada na mão E Eu vou dar um paninho para E aí Vou pôr aqui de novo Posição Eu acho que não dá pra ver De verificar E aí E aí E aí Obrigado. 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 Primeiro, eu vou começar colando pelas pernas. Colar o limpo. Colar o limpo. Colar o limpo. Obrigado. Eu já estou esquecendo de colar o olho. Já colei aqui a mão. Vou colar o olho já. Eu quero que a mão fique em cima do olho. Eu vou colar o 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 olho. Pronto. Pronto, eu vou mostrar na outra câmera. Para ver melhor. Bom, então, por hoje é só, pessoal. Bom, pessoal, agradeço quem assistiu até aqui. Agradeço também ao Pixel Show. Eu sou cadelinha do Pixel Show há muito tempo. E espero que vocês desenvolvam o experimento com a college em casa, porque é muito terapêutico. E para conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me acompanhar nas redes sociais. É Prislow College. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança.